Boa noite, mais um plantão do Tiagão. E é sério, é uma dúvida que vem muito aí, que é o seguinte. Tiagão, qual que é o produto que não pode faltar na minha estética automotiva? O que não pode faltar? Roda a vinheta aí, editor. Para você que está começando na sua estética, muitas vezes as pessoas chegam aqui na loja e falam assim, Tiagão, faz uma seleção para mim dos produtos que não podem faltar na sua estética. Não pode faltar aqui na minha estética, eu quero começar a fazer uma lavagem técnica, mas uma lavagem simples. Eu não vou trabalhar com polimento ainda, eu vou começar a trabalhar com uma lavagem completa e uma lavagem técnica. Então olha só, eu separei 11 produtos. Anota essa listinha aí. Eu vou pedir, se você mandar aqui no comentário desse vídeo, eu vou te mandar essa listinha com todos os links por escrito. Te manda, eu te mando, não tem problema. Porque a ideia aqui é informar você de uma situação completa dentro da sua estética, dentro do seu Lava Rápido. Então olha só, os 11 produtos que não pode faltar na sua estética de jeito nenhum. Eu vou te explicar por que cada um deles bem rapidinho. Protegel New Silicone, uso externo, é um pretinho. Sabe aquele pretinho em gel que você usa, que dá aquele brilho animal? Tá aqui, é o Protegel New, protelim. Latinha, sabe aquele que você usa com a esponja? Fechou. Segundo, dress, proteção para painéis interiores de carro, é um produto da EasyTech. Ideal para você fazer toda a parte interna do carro. Pneu do lado de fora, plástico interno. Tem carro que tem banco de couro, hoje tem bastante, né? Tá lá o limpa couro, 500ml EasyTech, é ideal para couro, cara. Então um carro de banco de couro você já vai ter. Tem o kit de três pincéis de detalhamento da Vonix, para você fazer toda aquela parte interna e fazer aquela limpeza detalhada. É uma higienização detalhada de um carro. O APC Multieco da Protelim, você pode fazer toda a limpeza interna. Toda a limpeza com o Multieco. É um produto que não agride nada. E é um produto cara, animal. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Tiagão, como é que eu vou lavar o carro? E eu dei duas opções para vocês aqui nessa listinha. Você vai ter que ter os dois. Para uma sujidade leve, o SH1000 da Protelim. É um produto de sujidade leve para você lavar todos os carros do dia a dia. O segundo produto para fazer a lavagem é o Extreme Mol da Protelim. Mas Tiagão, por que tem dois detergentes? Tem um detergente normal, alcalinho, e um outro produto levemente ácido. Para quê? Para você fazer uma sujidade pesada. Vai ter carro que vai chegar de terra. Dependendo da região do Brasil que você tiver, a sujidade mais pesada você vai usar o Extreme Mol. Outro produto, duva de microfibra para você fazer a esfregação do carro sem arranhar o carro. É sério, hein, mano? Esse produto é muito bacana e você precisa ter. Pano de microfibra para fazer a enxugação do carro. E depois você tem um produto para a parte de baixo do carro, que é o kit casadinha da Protelim. Seja o Multi 200 ou o Ative 800, é produto que vai te ajudar tudo na parte inferior do carro. Então na lavagem de caixa de roda, roda, a parte de baixo, o assoalho, ele vai te ajudar demais. Carros que tem caçamba, tudo isso aí vai te ajudar. Utilitários, tá bom? E por último, você vai dar aquela encerada animal no carro, para o carro ficar bom. Aí você vai usar esse produto que chama Carnauba Wax da Protelim. Que é uma cera de aplicação que você pode fazer manual ou com o auxílio de uma politriz. Bacana, né? Você que queria uma lista básica para você começar, eu te dei a lista básica aqui, cara. E rapidinho, papum. Produtos que tem excelente, mas excelente custo-benefício. Produto barato, cara. Que você consegue comprar e tem um rendimento muito grande. Protelim, Zitec. Cara, são marcas que são extremamente tradicionais. E vão te dar aí um alto rendimento de um custo muito baixo. É pouco marketing e muito desempenho. Hã? Se liguem. É um plantão do Tiagão. Os 11 produtos que não podem faltar na sua estética, para você fazer uma lavagem detalhada. Esse foi mais um plantão. Vem que tem mais. Segue a gente aí, que tem coisas importantes para você. E eu prometo, sempre vai vir coisa importante, sempre vai vir coisa boa. Valeu.